Tudo o que você precisa para montar a sua academia está aqui na Hiperfitness. Há mais de 8 anos no mercado, com fabricação própria de equipamentos de musculação, cardiovasculares e acessórios. A entrega é rápida, segura e para todo o território nacional. Assistência técnica e reposição de peças direto da fábrica. Ótimas condições de pagamento, aceitamos todos os cartões de crédito, inclusive o BNDES, cheques e financiamentos. E para você que é cliente de São José do Rio Preto e toda a região, descontos especiais. Acesse www.hiperfitness.com.br e conheça os nossos produtos. O telefone é o 17 30 16 8888.